Aô, nossa, alegiu-se seus teclados, gravando tudo no casaco e estuas, e bora! Canal GKCDs, no Youtube, o moral de Baratinga Bahia Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comprando é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Mas eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Não posso comer picanha, não posso comer cupim, cupim lá em casa serve pra comer madeira Não posso comer picanha, não posso comer cupim, cupim lá em casa serve pra comer madeira Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Nota de 200 não tem, nota de 100 também Nota de 50 eu troco, quando eu penso não tem ninguém Mas data de 200 não tem, nota de 100 também Nota de 50 eu troco, quando eu penso não tem ninguém Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comprando é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Não posso comer picanha, não posso comer cupim Cupim lá em casa serve pra comer madeira Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Nota de 200 não tem, nota de 100 também Nota de 50 eu troco, quando eu penso não tem ninguém Mas data de 200 não tem, nota de 100 também Nota de 50 eu troco, quando eu penso não tem ninguém Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comprando é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Mas eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não posso comer Eu tô comprando é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Eu tô comendo é cacunda de frango, porque picanha não dá pra comer Quando eu a vi naquela curva, quase encobrindo com seu volto Levava na mão aquela mala, e compramos para viajar Queremos passar a lua de mel Bem longe do nosso lugar Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Mas fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Eu sei que o amor ainda existe Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar Meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Mas fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Quando eu a vi naquela curva Quase encobrindo com seu vulto Levava na mão aquela amada E compramos para viajar Queremos passar lua de mel Bem longe do nosso lugar Eu sei que o amor ainda existe Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar O meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Mas fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu Que não é meu Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu Eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor eu sei Que não é meu Eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Não vou passar mais lá É na pegada do Gilcinho Que eu quero ver Pisada tá esquentando Aqui dentro do salão É na pegada do Gilcinho Que eu quero ver O bom já tá chegando Pra dançar esforrozão É na pegada do Gilcinho Que eu quero ver Pisada tá esquentando Aqui dentro do salão É na pegada do Gilcinho Que eu quero ver O bom já tá chegando Pra dançar esforrozão Segura essa lourinha Balança essa morena Sacode essa novinha Requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente Todo mundo animado Na pegada do Gilcinho O bom dá sacolado Segura essa lourinha Balança essa morena Sacode essa novinha Requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente Todo mundo animado Na pegada do Gilcinho O bom dá sacolado É na pegada do Gilcinho Que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Ei, use seus teclados, volume 13 É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, recuebe essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, bovão dança colado Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, bovão dança colado É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Bovão já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pesado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Eu tô afim de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Mas eu tô afim de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Eu tô afim de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você A gente era feita e carne e unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo não sair nem trair O que eu quero saber Quem fez esse fuxico A gente era feita e carne e unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo não sair nem trair O que eu quero saber, quem fez esse coxigo Eu tô afim é de saber Quem fez esse coxigo pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse coxigo pra separar eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse coxigo pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse coxigo pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxi pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxi pra separar eu de você A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí, nem traí Eu quero saber quem fez esse fuxico A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí, nem traí Eu quero saber quem fez esse fuxico Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Seu som e seus teclados Olha a coruja gravando o toco Cavando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Cavando o toco, cavando o toco Olha a coruja gravando o toco Cavando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Cavando o toco, cavando o toco O galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galequim deu um chega na loirinha A loirinha lhe tirou O galequim desanimou O galequim desanimou O galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galequim deu um chega na loirinha A loirinha lhe tirou O galequim desanimou Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Gravando o toco, cavando o toco Olha a coruja gravando o toco Gravando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Gravando o toco, cavando o toco Ô galequim, se deu mal demais O galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galequim deu um chega na loirinha A loirinha lhe tirou O galequim desanimou O galequim chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galequim deu um chega na loirinha A loirinha lhe tirou O galequim desanimou Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Gravando o toco, cavando o toco Olha a coruja gravando o toco Gravando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul Gravando o toco, cavando o toco Se inscreva no canal 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 Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo piso dental De tanto ver isso acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, 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 você tira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo físio dental De tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo físio dental De tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu, o menino viu Você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha Seu som e seus teclados 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 Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xingou, me põe porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem só te dei meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô 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 E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Seu som e seus teclados Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega e me provoca, ela sai batendo a porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra raça, lá no meio da palhoça, lá no meio do capim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, bora com Gilson e seus teclados, volume 13 Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega me provocando, ela sai batendo a porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra roça, lá no meio da palhoça, lá no meio do capim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vou beijar na tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer um xê-en-en Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Seu som e seus teclados Essa é a dança do Barre Terreiro Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Só pisar de novo vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisar de novo vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo Vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai barrendo, vai barrendo Vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro É, justa e seus teclados na dancinha do Barre Terreiro, volume 13 Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai barrendo, vai barrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo, levanta a mão pra cima e vai vencendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro O sol que brilha, que brilha no Estados Unidos Avião que passa aqui vai pros Estados Unidos Eu moro em capela, em capelinha Diga meu bem que eu estou na linha O sol que brilha, que brilha nos Estados Unidos Avião que passa aqui vai pros Estados Unidos Eu moro em capela, em capelinha Diga meu bem que eu estou na linha Hello? Alô? Good night, good night, good night One, 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 one Eu desejo um bom dia pro meu amor nos Estados Unidos Good night, good night, good night One, 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 one Vou mandar o meu beijinho pro meu bem nos Estados Unidos Good night, good night, good night One, 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 one Eu desejo um bom dia pro meu amor nos Estados Unidos Good night, good night, good night Vou mandar o meu beijinho pro meu benzinho nos Estados Unidos O sol que brilha, que brilha nos Estados Unidos O avião que passa, que vai pros Estados Unidos Eu moro em capela, em capelinha Diga, meu bem, que eu estou na linha O sol que brilha, que brilha nos Estados Unidos O avião que passa, que vai pros Estados Unidos Eu moro em capela, em capelinha Diga, meu bem, que eu estou na linha Hello? Alô? Good night, good night, good night Good morning, good morning, good morning Eu desejo um bom dia pro meu amor nos Estados Unidos Good night, good night, good night Good morning, good morning, good morning Vou mandar o meu beijinho pro meu benzinho nos Estados Unidos Good night, good night, good night Good morning, good morning, good morning Eu desejo um bom dia pro meu amor nos Estados Unidos Good night, good night, good night Good morning, good morning, good morning Vou mandar o meu beijinho pro meu benzinho nos Estados Unidos Música 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 Música